Olá, mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso e 17,5% são obesos. Os dados fazem parte da pesquisa Vigitel feita pelo Ministério da Saúde e que analisa os hábitos da população. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Débora Malta, diretora de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla. Bom, mais da metade da população com excesso de peso. É uma situação que preocupa? Sim, nós temos esse problema no Brasil e no mundo como um todo. A transição nutricional é uma realidade da sociedade moderna e nós temos feito esse monitoramento ao longo dos últimos oito anos e verificamos que esse crescimento foi contínuo. No caso do excesso de peso, um crescimento de 1,4 ponto percentual a cada ano, saímos de 41% e chegamos a 50,8%. Agora, a boa notícia que entre 2012 e 2013 estabilizou, nós pela primeira vez não verificamos esse crescimento contínuo que nós conseguimos medir nos últimos oito anos. E a que se deve isso? Nós temos, então, uma situação na sociedade que é um pouco diferente de alguns anos atrás. Primeiro, existe uma ambiência bastante favorável, as pessoas estão discutindo mais, estão mais conscientes dos riscos de uma alimentação inadequada e do benefício da atividade física. Então, temos também uma abordagem da mídia que é muito mais ampla sobre o tema, nas revistas, nos jornais e também verificamos nessa mesma pesquisa duas outras condições muito favoráveis. A alimentação também melhorou, o consumo de frutas, legumes e verduras, ele cresceu de 20% para 23%, então nós temos mais pessoas comendo com regularidade, o que é recomendado, cinco porções diárias de frutas, legumes e hortaliças e cresceu também o nível da atividade física no tempo livre da população adulta e de forma estatisticamente significante tanto em homens quanto em mulheres. Então, parece que nós podemos ter boas notícias para os próximos anos, porque além do crescimento da obesidade e do excesso de peso, ele ter estabilizado pela primeira vez após oito anos, nós também aumentamos o consumo de alimentos saudáveis e aumentamos o nível de atividade física da população adulta brasileira. O problema da obesidade e do excesso de peso é mais comum em homens ou mulheres? A obesidade, ela é igual, 17,5% tanto em homens quanto em mulheres. No excesso de peso, nós temos uma proporção maior em homens, 54% dos homens estão com excesso de peso e entre mulheres nós temos 47%. Existe também uma diferença importante em relação à escolaridade. Mais escolaridade, nós temos menos excesso de peso e menos obesidade, especialmente entre mulheres. Então, a escolaridade, ela funciona como fator de proteção. Nós temos na obesidade, 17,5% é a média das mulheres. Em relação à baixa escolaridade, 0 a 8 anos de estudo, isso sobe para 24% e 12 anos e mais de estudo, nós temos em torno de 12%, 11,5% de mulheres com obesidade. Então, nós sabemos que mais informação, isso serve de proteção. Isso ajuda. Bom, em relação ao excesso de peso, quais são as consequências disso para a saúde? Desencadeia aí uma série de outras doenças? Inúmeras doenças, tanto doenças cardiovasculares, mais infarto, mais acidente vascular encefálico, derrame, diversos tipos de câncer, nas mulheres o câncer de mama, além do câncer de cólon. E nós temos também o diabetes, e essa pesquisa também identificou um crescimento do diabetes, o que pode ser também função tanto do excesso de peso, também do crescimento do diagnóstico. Isso pode ser para um lado também positivo, porque temos mais acesso à atenção básica, então, a saúde da família, com um contingente cada vez maior de profissionais, atendendo e podendo dar um diagnóstico também de diabetes. Se a população adulta está acima do peso, como é que fica a situação das crianças? Essa pesquisa, ela não mediu as crianças. A última pesquisa que nós temos em relação à população infantil, nós temos tanto pesquisa em 2006 quanto em 2008. E é bastante preocupante, né? Então, as medidas, elas já mostravam 16% das crianças com obesidade e 32% das crianças com excesso de peso. Nós teremos uma nova pesquisa em 2015, e aí poderemos verificar se essa tendência de crescimento, ela também ocorreu entre as crianças brasileiras. Agora, os pais são referência, né? Certamente. O que nós vemos que é a família como um todo, porque na medida que a família, ela tem bons hábitos alimentares, isso é para todos. Se a família tem uma prática, por exemplo, da prática da atividade física, às vezes até caminhadas em conjunto, isso beneficia a todos os membros da família. Então, por isso, medir nos adultos, de alguma forma, chamar atenção para esse problema, é também envolver os adultos também na solução desse problema. Então, alimentação saudável, atividade física, ela deve ser intergeracional. Então, colocar as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, e, enfim, até mesmo os cães, né? Alguns estudos mostram que passear com o cachorro é algo que traz benefícios para a saúde, porque torna também esses adultos mais ativos. É um motivo para você sair de casa e fazer da atividade física algo incorporado no seu cotidiano. Em relação às doenças crônicas, o que essa pesquisa mostrou? Essa pesquisa, ela mostrou o aumento em relação ao diabetes. Nós estamos com 7% da população adulta brasileira com diabetes. Isso cresce também com a idade. Nós temos, na população de 65 anos e mais, até 20% de pessoas com diabetes. E temos uma certa estabilidade em relação à hipertensão. Em torno de 25% da população adulta refere hipertensão. Mas nós temos, na população de 65 anos e mais, 60% da população com hipertensão. Fizemos também perguntas em relação a exames preventivos de câncer e temos uma boa notícia. Cresceu a proporção de mulheres que realizam mamografia com regularidade. Então, entre 50 e 69 anos, nós já temos mais de 80% das mulheres com mamografia nos últimos 3 anos. E isso feito com regularidade. Em relação aos fumantes, o que a pesquisa apontou? Essa é uma excelente notícia. O Brasil, então, ele está reduzindo a sua população fumante. Nós saímos de 15% em 2006 para 11% em 2013. E, além disso, também melhoramos outros indicadores. Nós reduzimos também a proporção de adultos que fumam pesado, 20 cigarros e mais, de 4% para 2%. E reduzimos também o fumo passivo no domicílio. Uma boa notícia é que, até alguns anos atrás, esse declínio vinha ocorrendo apenas em homens. E agora, nós temos o declínio em homens e em mulheres. Apesar da boa notícia, não dá para baixar a guarda, né? De forma alguma. Nós temos compromissos internacionais. O Brasil é signatário do plano de enfrentamento global das doenças crônicas não transmissíveis, que estabelece nove metas. E uma delas é reduzir as doenças crônicas. A outra, em relação ao tabaco, é reduzir em 30% a prevalência do tabagismo em 10 anos, deter o crescimento da obesidade, aumentar o consumo de frutas, legumes e hortaliças, reduzir o consumo de sal, reduzir a prevalência do sedentarismo e aumentar a prevalência de pessoas com prática de atividade física. Então, essa pesquisa, ela nos mostra que nós estamos no caminho certo. Então, dentre essas metas globais, são nove metas globais, nós estamos conseguindo avançar em quase todas elas. E até mesmo, quer dizer, em deter a obesidade ainda é precoce para nós podemos afirmar com segurança. Mas, pela primeira vez, nós temos uma sinalização de que algo que estava numa linha crescente, contínua em relação à obesidade, pela primeira vez nós conseguimos ter uma notícia em termos de estabilidade do crescimento da obesidade e do excesso de peso. Lembrando que essa é uma meta global e que nós não temos notícia de que outros países tenham tido êxito ainda no enfrentamento da obesidade. Bom, para a gente exemplificar, o que vem sendo feito por parte do governo federal para mudar os hábitos aí do brasileiro? Então, existem diversas iniciativas. O governo federal, ele lançou em 2011 o plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que ele trabalha em três grandes eixos, né? O primeiro, o monitoramento, a vigilância e o Vigitel faz parte disso. Temos também a Pesquisa Nacional de Saúde. Temos uma série de ações de promoção da saúde, dentre elas eu destacaria o programa Academia da Saúde. Nós temos então já o repasse para municípios, para a construção de 4 mil unidades. Quase 500 dessas unidades do programa Academia da Saúde, elas já estão prontas e que são espaços para a promoção da atividade física e de hábitos saudáveis. Nós temos, além do recurso financeiro para a produção do equipamento, né? Também temos recurso financeiro para que os municípios possam ter profissionais de saúde estimulando essas ações junto à população. Temos uma série de iniciativas em relação ao programa Saúde na Escola, uma parceria MEC, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, que visam também junto a crianças práticas saudáveis, como alimentação saudável e também a prática da atividade física. Temos acordos voluntários com a indústria para redução do sal. E no terceiro eixo da atenção ao paciente com doenças crônicas, nós temos desde a qualificação da atenção básica, a extensão da atenção básica para o conjunto dos municípios e, sem dúvida, nós avançamos muito também, agora mais recentemente com o programa Mais Médicos. E desde 2011, nós temos também fornecido de forma gratuita universal os medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial, do diabetes e das demais doenças crônicas no programa que tem farmácia popular. Então, essas medidas, elas são fundamentais para que nós possamos avançar no enfrentamento das doenças crônicas e dos seus fatores de risco. Bom, falando em enfrentamento desses problemas, qual é a dica, então, orientação para a população, para quem está assistindo a gente agora? Então, é muito importante que a gente insira a atividade física no nosso cotidiano. Então, dicas práticas, né? Então, pratique a atividade física na maior parte do tempo e crie sempre oportunidades para a prática da atividade física. Às vezes, você precisa ir para a academia, vai fazer uma caminhada, vai passear com o cachorro, comprar pão na padaria, vai a pé e não de carro. Exatamente. Ao invés de usar o elevador, use as escadas. Então, sempre buscando essas dicas saudáveis. O prato sempre colorido, equilibrado. Então, quanto mais colorido esse prato e não precisa também ser um prato muito grande, né? Então, a fome, ela pode ser rapidamente saciada se nós comemos também devagar e mastigando. Então, não precisamos fazer um prato exagerado. Equilibrando verduras, a carne, o arroz com feijão e a água no lugar dos refrigerantes. E dos sucos, lembrar sempre, usar sucos naturais e, de preferência, sem açúcar. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada, Carla. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto